Nossa, que caso estranho, me dizem que tem um lobo ali, vou ver se é verdade Nossa, eu acho que tem um lobo mesmo aqui, tá surto, olha esse lugar Nossa, que tem alguma coitinha, esse barulho aqui, um lobo Olha, uma princesa, eu adoraria brincar com ela, quanto tempo não aparece ninguém aqui Mas com essa falência, ela ia ter medo Já sei, vou colocar o colar ali, que se eu colocar, ela vai viver um ano antes Tomara que ela pegue, e assim eu vou poder brincar com ela Nossa, tá bonitinha, tão bonitinha, ela vai crescer linda Não, isso é um colar, eu vou colocar Olha que lindo Nossa, eu tô sentindo alguma coisa Ela colocou o colar Uau, eu voltei a ser quem eu era, o feitiço acabou, eu me tornei menina de novo Ela colocou o colar e deu certo, vou lá brincar com ela Ai, colar é meu, você tem um solzinho na ela Princesa, você colocou o colar e o feitiço acabou Eu era um lobo, mas quando você colocou isso, se desfez e eu me tornei menina de novo Que legal, então vamos brincar Vamos Vamos O que é isso? Como foi bom ter te conhecido! Como foi bom ter te conhecido também! Agora podemos brincar juntas!